Vamos iniciar esse momento com a leitura do Salmo 91 e do Salmo 23. Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor, Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio, pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima da escuridão nem a calamidade que devasta o meio-dia. Ainda que caiam mil ao seu lado e dez mil morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois Ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz, livrarei aquele que me ama. Protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei. E estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o compensarei e lhe darei a minha salvação. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro, vale da morte. Não terei medo, pois tu estás ao meu lado. A tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Vamos agora ao nosso momento de oração. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. Aqui o Vinícius Leandro e que seu dia tenha sido incrível na presença viva do nosso amado Deus. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, meu irmão, minha irmã, é começar o dia sorrindo. Quando você acordar pela manhã, aproprie-se que seu dia será maravilhoso e abençoado. Aproprie-se da prosperidade em todos os seus caminhos. Aproprie-se das bênçãos, das grandes vitórias que o Senhor já te deu através da obra consumada da cruz de Jesus. Vinícius, talvez você pode estar olhando ao seu redor e você pense assim, Ah, Vinícius, nada de bom acontece comigo. Mas eu quero te falar algo importante. Se você enxergar com os olhos da fé, se você analisar a sua vida pelo lado espiritual, você verá que o Senhor já te abençoou poderosamente. O dom da vida já é uma bênção. O fato de você acordar mais uma manhã e poder respirar é incrível. Ter pessoas que te amam ao seu redor, uma saúde perfeita, poder contemplar a natureza perfeita que Deus criou, são grandes presentes para nós. Quantas bênçãos você já possui, meu irmão e irmã? A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do alto. Ela vem dos céus para a sua vida. E eu espero que nesse dia o seu coração encha-se de esperança e de renovo ao ouvir esta mensagem e esta oração que eu farei por você. Você pode estar desanimado por tantas lutas, tantos sofrimentos, tantas humilhações e derrotas. É provável que você já tenha se perguntado sobre o porquê de tanta injustiça, tanta maldade, tanto egoísmo, e com isso o seu coração pode estar despedaçado. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de transformação. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal e acionar o sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. É muito importante que você ative as notificações para que você receba as orações e mensagens que eu tenho colocado no canal. Todos os dias temos vídeos incríveis aqui, inspirados pelo Espírito Santo, que ajudarão você a atravessar o seu deserto e chegar à tão sonhada Terra Prometida. E agora, neste momento, eu gostaria de pedir para que você silencie o seu coração. Se puder, vá para um lugar reservado. Ou, se quiser, ajoelhe-se. Este é o momento entre você e Jesus. E deste breve momento de partilha e oração, muitas coisas poderão mudar na sua vida. Agora, eu peço a você que feche seus olhos e respire profundamente. Concentre-se na sua respiração. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Inspire. Meu irmão e minha irmã, você viverá um momento agora especial com Jesus. Imagine pela fé, Jesus agora aproximando-se de você, onde você estiver, e sentando-se do seu lado. Agora chegou o momento de você conversar com Ele. É o momento, se você quiser, de confessar os seus pecados. Fale para Ele o que atormenta o seu coração, o que tem incomodado você. Agora é o momento de lançar sobre Ele toda a sua preocupação e ansiedade. Entregue para Ele todos os seus problemas. Este é o momento, meu irmão e minha irmã. Entregue tudo a Ele. Vou dar um tempo para você conversar com Jesus e estar na presença dEle. E já já eu volto com a mensagem e a oração de hoje. E agora é o momento, meu irmão e minha irmã. Amém. Amém. Ainda, o Senhor nos colocou nas regiões celestiais, conforme diz na sua palavra, em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo. Na sua palavra ainda diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isto quer dizer, Senhor, que estamos onde todas as outras bênçãos estão. Em função do Senhor já ter nos abençoado, essas bênçãos se manifestarão agora em nossa vida. As nossas finanças vão mudar, porque elas vão manifestar as bênçãos. O nosso corpo vai expressar essas bênçãos através da saúde. A nossa vida sentimental será maravilhosa, porque através disso as bênçãos nesta área irão se manifestar. Foi nos dado todas as coisas. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos muito, Pai. Obrigado porque somos muito abençoados. Jesus, Jesus, Jesus amado, o Senhor é tão bom. Obrigado por nos abençoar. Em função do que o Senhor fez, morrendo por nós naquele madeiro, é isso que nós vamos experimentar. Em função a tudo o que o Senhor fez, rejeitamos tudo o que seja oposto. Pedimos apenas uma coisa a Ti, mais do Espírito de revelação, de entendimento e de sabedoria, para conhecê-lo cada dia mais. Que nós entendamos profundamente a nova aliança que se concretizou com sua morte e ressurreição, Jesus. Nos apropriamos de todas as bênçãos já concedidas para nós, através do mistério da redenção. Peço a Ti que vá de encontro a cada lar. Que o Seu Santo Espírito esteja presente na vida de cada pessoa que ora comigo. Que todos os meus irmãos e irmãs recebam todas as graças já entregues por Ti, Pai. Oro pelos meus irmãos e irmãs, para que com suas gloriosas riquezas, Pai, o Senhor os fortaleça no íntimo, no profundo, por meio do Seu Espírito. Para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que eles, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Para que eles sejam cheios de toda a plenitude do Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados e iniquidades. Perdoe-nos por nossas faltas, através de atos, palavras, omissões, pela falta de perdão, pela nossa falta de fé. Enfim, por tudo que desagrada a Ti, Senhor. Nos apropriamos da Tua misericórdia que se renova todos os dias. Neste momento, gostaríamos de orar como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Somos muitos, Pai. Seus filhos e filhas que Te amam muito. Pai, aprendi que uma das chaves do sucesso para a vida, em todas as áreas, está fundamentada na Sua Palavra. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o Teu caminho e serás bem-sucedido. Muitos dos meus irmãos e irmãs que oram comigo procuram sucesso e prosperidade em todos os seus caminhos. A maioria deles está lutando dia a dia com suas próprias forças, Senhor. Mas a grande receita é descrita neste versículo. Meditar na Palavra de Deus dia e noite. Entendi, Senhor, que quando necessitamos de uma mudança de vida, precisamos buscar a Jesus e Ele nos levará ao entendimento de Sua Palavra através do Espírito Santo e iniciará uma grande mudança em nossas vidas, de dentro para fora. Ainda, Pai, que muito mais importante do que nossa opinião acerca da Palavra de Deus é aquilo que o Senhor mesmo diz sobre ela. A Bíblia diz e afirma que a Palavra de Deus é verdadeira, pura, reta e absolutamente confiável. Eterna e firmada no céu. Divinamente inspirada. Perfeita. Senhor, o poder e a autoridade da Sua Palavra são infinitamente maiores de que qualquer outro livro que já foi escrito. Que essa verdade, Pai, seja enraizada dentro do nosso coração. Senhor amado, quando abrimos a Palavra de Deus, ela fala conosco. Quando meditamos nela, o Espírito Santo nos ajudará a compreender a mensagem que o Senhor quer nos dizer. Pai, que todos os que oram comigo saibam que a obediência à Palavra de Deus é uma das chaves do sucesso, porque nos sintoniza com a harmonia do céu. Todos nós, senhores, fomos criados à sua imagem e semelhança e formados para viver em harmonia com Sua Palavra. Senhor amado, que o Espírito Santo conduza-nos através da meditação diária na Sua Palavra. Ensina-nos, Pai, a viver dentro de Seus preceitos e ensinamentos. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, meu irmão, minha irmã, eu espero que vocês tenham gostado desta mensagem, desta oração. E todos os dias eu vou trazer uma palavra de fé e esperança e uma oração para você. Então fique comigo. Continue ouvindo as mensagens. Assista as séries sobre a Nova Aliança que estão nas playlists do canal. Eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar na sua vida, se você permitir. E a cada dia você vai descobrir como andar em fé. E não esqueça, meu irmão, minha irmã, Deus te ama demais. E Ele já nos deu tudo através da obra consumada da cruz de Jesus. Olhe para a cruz, meu irmão, minha irmã. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz somente. Descanse nele. E você vai ver o que Ele vai fazer em sua vida. Também não se esqueça de se inscrever no meu canal. Deixe o seu pedido de oração e o seu testemunho nos comentários. Eu vou continuar orando por você. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará por nós. Te amo em Cristo Jesus. Um grande abraço. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. E caso você queira adquirir o meu estudo sobre a Nova Aliança, em vídeos, áudios, mapas mentais, PDFs, meditações, uma jornada chamada Está Consumado, em busca da verdade que vai te libertar, clique no link na descrição desse vídeo. Nesse estudo você vai aprender o que é a Nova Aliança, diferenças entre a velha e a Nova Aliança, ainda você vai aprender a orar de acordo com a Nova Aliança e ter as suas orações respondidas. Além disso, você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Além disso, você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega, entre outras coisas incríveis. Então clique agora, não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível que foi feito com muito amor e carinho. Te amo em Cristo Jesus.